Eu me chamo Alexander, eu sou fotógrafo e hoje eu vou apresentar esse apartamento pra vocês. Bom, aqui é a sala. São três ambientes no sol. Sala, cozinha e área de serviço. Quarto, um. Varanda. Quarto, dois. Vista. E banheiro. Vou ficar um pouquinho escuro aqui porque não tem energia. Vista. Vista. Vista.